O Fábio mandou para a gente, na argumentação, preciso me limitar apenas à citação que coloquei ou posso argumentar com abrangência da obra? Então, na argumentação, como ela já vem abaixo da citação, ela é exatamente para você poder reafirmar o que foi escrito acima. Quando a gente traz uma argumentação, a gente está respondendo uma pergunta oculta do leitor, que seria qual? Para que você inseriu essa citação aqui? Então, o argumento vem para explicar. Então, TCC é um trabalho de conclusão de curso. Aí você traz o argumento, então, conforme explicou fulano, TCC é um trabalho que ajuda o aluno a concluir o curso porque precisa. E aí você vai argumentando, então, realmente você precisa reforçar a ideia do autor. Se for no caso da obra, e se o TCC for bibliográfico, aí você traz isso na pesquisa, na parte da discussão, que você vai trazer a questão do autor. Depende muito do seu tema também. Se o seu tema for discutir sobre alguma obra, você pode trazer um capítulo relacionado a isso e ir argumentando por partes. E aí argumenta sobre o autor e tudo mais. Mas o foco mesmo é trazer argumento sobre o que você disse acima, o parágrafo acima, o que você quis abordar na citação que você inseriu antes desse argumento. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri